Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo A paz no mundo e os corações se abrindo Eu quero luz em cada amanhecer Pra tudo ser igual ao vento e à natureza Os passarinhos cantando a beleza Esse canal foi bom pra gente Por causa da cultura da gente, que a gente trabalha, né? E vai melhorar a vida da gente Fazer as coisas sem ter vaio Só da gente, como todo mundo até do sertão que deve ser sufrido Nós só deve ter tudo sufrido aqui Pra gente fazer uma boa, pra melhorar a vida Saber que um dia vai ser mais bonito E amanhã a gente vai se ver Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo A paz no mundo e os corações se abrindo Eu quero luz em cada amanhecer Pra tudo ser igual ao vento e à natureza Os passarinhos cantando a beleza Esse é o mundo que eu quero ver Ela vai trazer muito benefício pra gente pobre, principalmente os agricultores Não tô acreditando que tá chegando essa água aqui Só tô acreditando que tô vendo Essa obra aqui, na verdade, desde pequeno que eu vejo falar nela E o pessoal dizia que ela nunca ia passar aqui na Paraíba Saber que um dia vai ser mais bonito E amanhã a gente vai se ver Quem dizia que o velho Chico ia parar em Monteiro na Paraíba? Obrigado, Lula!